Fala galera do Pug & Play, beleza? Aqui quem fala é o Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Hoje eu vou trazer pra vocês, gente, um joguinho que chama Warhammer End Times Vermintide, também conhecido como Vermintide, mais pelo pessoal, né? Esse é um jogo que já é um pouco antigo, já, meu irmão, esse aqui é muito tempo, ele ficou super hypado no lançamento, jogou bastante. E nesse último final de semana ele entrou em promoção na Steam e eu acabei aí na oportunidade comprando pra testar, achei bem bacana, mas ainda tô bem no começo, então queria mostrar um pouquinho pra vocês do game. Eu tô um pouco gripado, pessoal, então se eu tiver com uma voz um pouco fã aí, dar umas, sei lá, umas fungadas no meio do vídeo aí, não achem estranho, que é estranho, mas vocês entenderam, tá? Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho do que é o Vermintide, galera. O Vermintide é basicamente, traduzindo assim ao pé da letra, um Left 4 Dead com ratos, equipamentos, equipamentos, nível, entre outras coisas, umas customizações um pouco melhoradas do que o Left 4 Dead. Vamos começar pelos heróis aqui de primeira, eu tô aqui num lobby mesmo aberto, como se fosse o menu do jogo, onde a gente vai encontrar as missões, os equipamentos, as armas, e se a gente apertar ESC aqui eu consigo selecionar os heróis habilitados pra gente. Então, eu tô sem as DLCs por enquanto, mas as DLCs não liberam personagens, até agora pelo menos, então vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos aqui o Witch Hunter, que é um dos personagens mais diferentes, talvez, aqui que tem, não mais diferentes, mas ele é tipo, sei lá, um Van Helsing da vida. Ele tem algumas opções de arma com duas pistolas, entre outras coisas. Eu não vou tentar entrar muito nos personagens, porque também eu não conheço tanto do jogo, então posso estar falando muito abobrinha. A gente tem a Kerillian, que é a Waywatcher, que é como se fosse uma assassina mesmo, ela é mais usada, assim, pra usar algumas stealth kills, mas ela é um dos personagens também mais difíceis de jogá-la, que requer mais dodges, entre outras coisas. Temos o Dwarf Ranger, que usa arcos, handguns, e ele é um dos personagens tanks, né, tanks, etc. Assim como o Marcus Krueber, que é o Empire Soldier, que também é um personagem um pouco mais forte. E o personagem de mecânica mais diferenciada, assim, que nós temos no Vermintide, é a Bright Wizard, que conforme ela vai usando as habilidades dela, ela vai meio que pegando fogo. E quanto mais você usa, mais você carrega isso, vou até mostrar pra vocês aqui. Então, você vai carregando essa barra aqui. E se você passar esses níveis que a gente tem aqui embaixo, eu tô bem na mão dela, né, ela começa a pegar fogo e pra você desesquentar, você esfriar, melhor dizendo, você vai gastar um pouco de vida se você passar desse overheat. Então, tem que meio que controlar ela um pouco aqui, tá? Então, eu vou jogar com um personagem mais simples, vou jogar com a Waywatcher mesmo. Apesar dela ser difícil, ela é divertida de jogar com um arco, então, sem flechas. Então, vamos dar uma olhada aqui bem rápida no lobby e eu já vou passar pra vocês, pras missões, beleza? Então, a gente tem aqui o nosso inventório. Temos alguns tipos de equipamento. A cabeça, pelo que eu entendi até agora, é mais um item estético mesmo. Não tem nada que vai mudar muita coisa. Isso aqui é um dos itens que eu peguei junto com o jogo. Esse é um que já vem. Temos as armas milis, as armas de corpo a corpo. E as armas ranged, são as de longo alcance. Então, nós temos diversos tipos aqui. Conforme a gente vai liberando aqui, tem as raridades delas, né? Cinza, normal, mágico, raro, lendário, entre outras coisas. Não sei se exatamente é essa classificação, mas é como se fosse uma tabela dessa. E aqui nós temos os atributos de cada uma, assim como os efeitos especiais que dá no ataque normal e no ataque carregado, que é quando você segura com o mouse. Então, aqui eu tenho alguns equipamentos diferentes. Uma espada simples, temos as twin blades, né? Essas espadas gêmeas ou duplas, que dão ataques diferentes também. E conforme a gente vai liberando, tem outros tipos de equipamento. Além de tudo, cada equipamento que você pega, ele tem a chance de vir com, como se fosse uma runa dentro dela, que dá um efeito especial pra esse tipo de arma. Então, ela pode ser, desde quando você bate, você pode healar. Quando você mata o inimigo, você heala. Você ganha ataque speed conforme você vai batendo, tem uma chance. Como esses Swift Slayem aqui. Entre outras coisas, eu ainda não cheguei na parte do jogo que eu conseguia ainda liberar as traits, as coisas, mas tem muita customização bacana pro game. Então, fora isso, nós temos as armas de longo alcance aqui. Então, temos, sei lá, como se fossem metralhadoras, mas armas de longo alcance mesmo. Arcos, crossbows, pistolas, tipo, como se fosse um canhão. Então, coisas do tipo, não é exatamente um canhão. Essa arma aqui, não sei, acho que é um hand cannon, um canhão de mão, um repetidor, coisa do tipo. Pra mim, é um canhão isso, sei lá, um Gatling Gun, coisa do tipo. E além das armas básicas que nós conseguimos customizar, nós conseguimos colocar três trinkets que servem pra dar outros atributos pra party. Então, eu tava dando uma lida que tem alguns trinkets, por exemplo, que compartilham as potions quando você toma pra curar outras pessoas, que aumenta dano de bomba, se eu não me engano. Entre outros paranauês, tá? Então, eu não vou ficar enrolando muito, gente. Aqui nós temos alguns sistemas bacanas de daily aqui no Bounty Board, que é pra gente pegar, então, pra liberar algumas coisas especiais por dia, principalmente pra craftar. Temos aqui o Shrine of Solace, que é pra gente conseguir gastar essas coisas, as coisinhas de reward, de quest, das missões e de daily, principalmente, pra gente conseguir craftar itens aleatórios. Assim como trocar traits de itens, aquelas runas, entre outras coisas. E nós temos a Forja, que é pra gente jogar cinco itens de uma qualidade única ou diversificada e conseguir forjar outros itens, tá? A gente consegue reciclar eles e dar upgrade neles. Então, não vou entrar muito nesses sistemas, quero mostrar mais pra vocês uma missão, pra gente ver um pouquinho do jogo, senão eu vou enrolar muito. Então, vamos pegar aqui, nós temos dois modos de jogo. Temos o modo Adventure, que é como se fosse a campanha e você tem um objetivo específico pra fazer. Essas outras campanhas todas são da DLC, então todas são pagas. Quando você compra o jogo base, você só começa com o Uber's Rake aqui, que é a campanha principal. E nós temos o modo Last Stand também, que é como se fosse um sistema de waves que você tem que sobreviver o maior número de ondas de ataque possíveis, tá? Vamos pegar a primeira missão. Ela é um pouquinho demorada, talvez o vídeo fique um pouco estendido, mas não tem problema, vamos lá. Então, nós temos aqui cinco dificuldades, sendo que começamos com o Easy até a dificuldade de Cataclism. E conforme você vai terminando as dificuldades que você finaliza a missão, você libera as próximas, tá? Então, essas missões aqui no Nightmare e no Cataclism são bem mais difíceis. Eu vou jogar uma no normal, porque como eu tô conversando aqui, falando um monte de abobrinha junto, também é um pouco mais difícil de prestar atenção no jogo. Então, espero que dê tudo certo, pelo menos no normal. E vamos nessa. Além disso, gente, eu baixei um modpack pro Vermintide, que é bem interessante, até pro pessoal que já joga e não conhece. Ele é um mod que não exatamente modifica nada do jogo, ele é um mod mais de qualidade de vida mesmo. Então, você pode jogar em terceira pessoa, ele aparece a barra de vida em cima dos monstros, quanto de dano você tá dando nos ratos. Então, é bem interessante, tem muita coisa, inclusive pra melhorar a inteligência artificial dos bots, que eles são bem lesados na versão normal do jogo. Então, facilita bastante, principalmente pra quem quer jogar sozinho, né? Naquele solo match. Então, vamos rapidinho aqui e vamos direto ao jogo, pra vocês não ficarem entediados, tá? Então, vamos nessa. Dando uma carregadinha básica aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar maior que 20 minutos, eu tô achando, porque as missões não são rápidas, principalmente a primeira aqui, mas não tem problema. Então, vamos lá. Essas videozinhos iniciais aqui, eles não dão pra cortar exatamente ele. É até um pouco irritante isso, porque depois... Imagina você jogar 500 vezes na mesma missão e sempre ter que assistir isso. Eu, pelo menos, sou um pouco ansioso. Não gosto de ficar esperando. Gostaria de poder cortar. Mas, não tem problema. Vamos lá. Então, só mostrando o mod pra vocês, galera. Isso aqui, jogar em terceira pessoa, não é possível, se você não tiver instalado o mod. E é bem interessante jogar. Quando a gente aperta o botão direito aqui, galera, eu tô bem em cima da vida dos bots. Quando a gente segura o botão direito, a gente consegue bloquear, aparece esses escudinhos que são, se eu não me engano, as estaminas. E, dependendo do tipo de monstro que vai te atacar, ele vai consumir um número X de escudinhos aí, pra você conseguir fazer a esquiva, não, a defesa. Então, Jesus, os caras já estão arrebentando a boca do balão aqui. Mas, vamos nessa. Então, galera, basicamente isso aqui é um Left 4 Dead mesmo. Esse é um dos ratos especiais que a gente tá vendo aqui. Ele tá inteiro cheio de armadura. Aqui é o Storm Vermin. E ele toma dano reduzido. Se eu não me engano, até nem toma dano, dependendo da arma que você tiver, enquanto você tá batendo na armadura dele. Então, o essencial pra matar esse rato aqui é acertar ele na cabeça. Headshots insanos. Eu sou horrível nisso aqui, vocês podem ver. As armas também, por exemplo, os tipos de ataque aqui que eu tô usando, quando eu carrego o ataque, essa arma aqui, ela é melhor contra inimigos com armadura, ela tem armor penetration. Então, é bem mais interessante você carregar o ataque quando tiver esse tipo de inimigo. Então, vamos lá. Ah, não acertei essa flecha? Meu, eu sou muito... Olha isso, eu sou muito ruim nesse jogo. Eu ainda tô aprendendo a jogar, mas eu sou ruim mesmo de qualquer forma. Mas, vamos lá. Por que eu falei que esse jogo é muito parecido com Left 4 Dead? A não ser que... O jogo é... Definitivamente, assim, pelo próprio gameplay, eu achei muito parecido, mas tanto que os monstros especiais, os ratos especiais desse jogo, eles se parecem também com... Muito próximos, assim, do Left 4 Dead, que tinha o Smoker, o Boomer, aqueles zumbis especiais. Então, por exemplo, a não ser esse que vai acabar de aparecer agora, que eles gritaram que é o Rattling Gun. Mas a gente tem um rato enorme, que é como se fosse o tanque, que aqui chama Rat Ogry, né? O rato ogro. Nós temos um... Um dos inimigos. Eu acabei de pegar uma poção, já vou falar sobre ela. Nós temos... Agora, acabou de aparecer um rato assassino, que é como se fosse aquele... Era o Hunter no Left 4 Dead, que pulava e saía. É o mesmo esquema. Então, lembra muito, assim, pra quem curte, galera... Ô caramba, ele tentou pular em mim? É... Pra quem gostava de jogar Left 4 Dead, principalmente em galera, vai gostar muito do Vermintide. Eu me fodi aqui completamente. Além de tudo, gente, a gente tem os Dodges aqui, que tem que ser bastante usados aqui. Ó, esse aqui é o... Ô caramba. Esse aqui é o assassino, esse rato. Ele vem com umas espadas. Aqui a gente pegou... Eu ia falar um pouco sobre a bomba, mas eu tô falando tanto nesse vídeo que eu nem consegui. A gente vai encontrando algumas coisas ao longo do caminho. Então, poções de cura, bombas, poções que aumentam a velocidade, a força, entre outras coisas, pra auxiliar a derrotar esses inimigos especiais. E, como a gente tá no normal, não tem tanto problema, assim. É bem mais tranquilo. Mas, nas dificuldades, é... superiores, é muito importante manter esse tipo de... esse tipo de... de consumível pras horas especiais, onde a coisa vai apertar pro lado de você. Então, olha isso aqui, galera. Esse aqui é um rato com uma metralhadora nas costas. É um dos monstros especiais também. Eu tô completamente perdido, vocês já notaram, né? Eu acho que é por aqui. Mas, vamos lá. Vocês podem ver que é uma... sei lá, uma carnificina total também, esse game. Eu achei bem divertido. Pretendo gravar uns vídeos agora, junto com um pessoal que comprou comigo aqui, que já jogava, dos meus amigos. Então, vou tentar trazer um vídeo aqui com um gameplay em grupo, também, pra vocês terem uma sentida. E, mais pra frente, talvez, se a gente continuar jogando, eu até... trago alguma coisa mais complexa aí. Mas, vamos ver. O jogo é bacana, eu ainda tomei no começo, nível 8, comecei... Fiquei lá pouquíssimas missões. Mal sei desviar nisso aqui, ainda mais... É... Gravando o vídeo, é mais difícil ainda de prestar atenção. Mas, vamos nessa! Mata-tata, checesse, mata-tata. Vamos lá. Já deu pra ter uma boa ideia de como é que é o jogo. Essa arma não é muito boa pra... Nossa, o cara já deu um tiro na nuca do bicho, né? Já deu pra ter uma boa ideia, mais ou menos, de como é o jogo, né, gente? Eu vou dar um YOLO aqui, vou correr no meio. Então, vou até colocar um pouquinho na terceira pessoa pra vocês sentirem como é que é um pouco melhor, caso vocês queiram baixar os mods. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, aliás, sobre os mods que eu tô usando também... Ai, caramba! É uma patrulha. Vamos usar as bombas pra arrebentar. E vamos nessa. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais também sobre os mods que eu tô usando, principalmente esse de terceira pessoa, digam aí nos comentários que eu coloco... É... Eu coloco os links aí na descrição. E... Boa! Só que é muito difícil de jogar... de mirar, principalmente com arma na terceira pessoa. Tá, vamos lá. Então, aqui no meio do caminho a gente vai achando, ó. Encontrei mais um pouquinho de munição. Aproveitar que eu peguei bastante munição, eu vou usar pra limpar todos os ratos que estiverem próximos aqui. Vamos tirar esse... Vamos tirar esse doidão aqui, hein. Tinha uns ratos atrás aqui que a galera tá arrebentando. Aparentemente tem um... Um daqueles goblins assassinos aqui perto pelo barulho que fez. Posso estar enganado. Mas vamos lá. Vamos só estourar o portão aqui, galera. Acho que eu nem vou terminar a missão, senão o vídeo realmente vai ficar muito longo, tá? Então, vamos lá. Então, no meio das missões aqui... Isso aqui, a gente tá tipo na metade agora da missão mesmo. Mas a gente tem que fazer algumas interações ao longo das fases pra... Não é simplesmente vir aqui igual a gente tá vindo... Ai meu Deus do céu. Fudeu. Então, eu tô tentando explicar uma coisa, acontece 10 mil ao mesmo tempo, né? Então, esse aqui é um Hatch Ogry que é como se fosse o tanque do Left 4 Dead. Mesmo esquema. Olha o dano disso aqui. E ele tem muita vida. Ele toma mais dano obviamente com headshots e com algumas armas especiais também que a galera usa pra matar. Vamos tentar matar isso aqui. Esse ali deixou o cara no meio ali. Eu vou aproveitar e vou arrebentar. Ó, ó, que tranquilo, galera. Ó, o bot apanhando aqui eu vou descer o cacete no ratão. Rato borrachudo! Só que tá vindo um milhão. A putaria do caralho esse jogo é tenso. Beleza, conseguimos matar o bot, aproveitar aqui que tem os itens de cura no chão, outras coisas. E vamos só fazer o objetivo. Então eu tava falando que não é só essa putaria absurda aqui que a gente tá vendo de só vir e matar ratos infinitamente. A gente tem alguns eventinhos no meio do mapa, principalmente nesse esquema de ah, é... Caramba, vou morrer aqui. É... Estourar alguma coisa. Arrebentar um... É, um portão. Tem algumas coisas, gente. É, eu... Eu joguei muito pouco. Tem alguns... Os eventos que eu joguei e a maioria deles foi nesse esquema mesmo de ou roubar alguns itens e colocar na... Na carroceria pra você ir embora ou jogar alguns barris explosivos em alguns locais que você precisa... É sempre algum tipo de transporte ou coisa do tipo. Pelo menos nas missões que eu joguei. E tem as... Obviamente, as missões mais pra frente tem algumas coisas que são mais complexas. Então, vamos colocar o último barril. Voltar pra primeira pessoa. Boom! E agora a gente teoricamente vai subir a torre pra tocar a trombeta lá em cima. Mas... Ah... Eu consigo voltar pro menu aqui. Talvez se eu dar um leave game mesmo. Beleza. Vamos voltar pro menu. Eu só queria mostrar um pouquinho pra vocês do Vermintide, galera. Senão o vídeo realmente vai ficar muito grande. Ainda tem, acho que metade da fase. Acho que ia passar de 20 minutos. Mas acho que deu pra dar uma boa ideia pra vocês do game. Muita gente já conhece, já, inclusive. Mas como é um game que eu tô gostando de jogar, queria apresentar aí pro pessoal que talvez ficou com vontade de comprar e não viu um pouco mais os gameplays. E é isso aí. Então, vou ficando por aqui. Galera, muito obrigado pela atenção de todos. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de dar um joinha e se inscreva no canal pra continuar acompanhando os lançamentos, gameplays e etc. que a gente vai postando no canal. Então, valeu, até a próxima e falou! e falou!